Música Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Queridos amigos, que alegria mais uma vez Iniciarmos o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Amor Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Quirini Vilar Nós temos por hábito fazer um rodízio entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo Cada semana nós estudamos uma parte de um livro para podermos estar sempre falando da obra básica É isso mesmo André Luiz? Sem dúvida, hoje nós vamos começar pelo estudo do Livro dos Espíritos Dando continuidade naquele tema interessante do livro segundo, capítulo sexto, Vida Espírita Item sexto também, relações de alentúmulo Hoje veremos a questão 280 em diante E aproveitamos para deixar o WhatsApp do programa Se surgir alguma dúvida, algum comentário e quiser escrever para nós O WhatsApp é 19 997 78 27 94 Kardec inicia questionando Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta Os bons procuram combater as más tendências dos outros Afim de os ajudar a subir É uma missão Vamos relembrar que Jesus definiu o Espírito da maneira como Deus a criou O homem nasceu simples e ignorante Ou seja, nós, ao longo da nossa evolução O apogeu é alcançar o estágio angelical Ou seja, a perfeição do Espírito Tanto no campo da matéria quanto no campo espiritual Mas, por outro lado, nós temos as fases que nós vamos passando através da reencarnação Porque a evolução, ela não se faz por osmose Ela se faz por esforço, por dedicação, por trabalho Então, nós percebemos que o mal, ele tem como objetivo sempre querer prejudicar o próximo O bem sempre querer ajudar o próximo Questão 281 Por que os espíritos inferiores se comprasem em nos levar ao mal? Resposta Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem Que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam Não vedes o mesmo entre vós? Então, aqui é uma questão lógica Por que o mal quer que a outra pessoa também continue na mesma senda? Por conta que ele não consegue estar num patamar vibratório, moral e espiritual elevado Ele prefere, então, manter as pessoas cativas no mesmo grau evolutivo em que eles se encontram E aqui Allan Kardec diz, ouve da espiritualidade, que isso acontece tanto no plano espiritual Isso está muito patenteado nas obras de André Luiz Mas, diga-se de passagem, nós estamos estudando o novo livro, eu e o nosso querido Sérgio, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz Toda terça até domingo, às 21 horas, entra um programa inédito Então, quem quiser acompanhar, pegou uma parte de agosto e boa parte agora do mês de setembro Desde o dia 25 de agosto, todos os dias tem um vídeo à sua disposição Isso mostra no mundo espiritual Mas ele também, o espírito fala, veja entre vós Isso também acontece entre nós Nós estamos agora adentrando no ano eleitoral Nós já vemos, por exemplo, nós que estamos numa cidade pequena Sempre essas dificuldades políticas Isso acontece também no campo religioso E onde tem o ser humano, tem os seus dilemas e os seus debates É muito atual essa questão Porque nós conseguimos ver no próprio dia a dia, dentro da família Dentro do centro espírita, nos locais de trabalho Onde tem o ser humano, tem também as suas rusgas Se é composto por espíritos elevados, naturalmente é amenizado pelo bom senso coletivo Senão, o oposto também se verifica Nós veremos agora a questão 282 Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta Eles se veem e se compreendem A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante É o veículo de transmissão do pensamento Como o ar é para a voz o veículo do som Uma espécie de telégrafo universal Que liga todos os mundos Permitindo aos espíritos corresponderem-se De um mundo a outro Quando Chico Xavier diz que cada quatro espíritos que desencarnam Três não sabem É porque a zona umbralina é muito semelhante às nossas Ou seja, a crosta E a maioria dos espíritos estão muito ligados à sua casa, ao seu trabalho, ao seu dia a dia Então os espíritos, num primeiro momento, não sabem que desencarnou Tem muitos que reencarnam sem saber que desencarnaram Então nós percebemos que dentro dessa pergunta de Kardec E essa resposta dos amigos espirituais Vem mostrar para todos nós um ponto que é um ponto essencial Então aqui nós percebemos que o espírito vive uma vida material no plano espiritual Ou seja, eles falam da mesma maneira que nós falamos aqui Tem muitas pessoas aqui Os espíritos falam por pensamento Os espíritos superiores Nós não Os espíritos inferiores Que desencarnam Ficam muito ligados à crosta E eles conversam normalmente Porque o corpo perespiritual Ainda mantém A mesma formação de um corpo físico Então Nós estamos começando a entender tudo isso Né André Luiz? Questão 283 Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não Para eles, tudo permanece a descoberto Principalmente quando são perfeitos Podem distanciar-se uns dos outros Mas sempre se veem Esta não é uma regra absoluta Porque certos espíritos podem muito bem Tornar-se invisíveis para outros Se julgam útil fazê-lo Novamente, recordamos Que nas obras de André Luiz Nós compreendemos Perfeitamente Estas questões que hoje Estamos abordando Com o programa ABC do Espiritismo Nós vemos, por exemplo E o nosso querido Sérgio Estamos estudando o livro Libertação Que vai ao ar apenas no ano de 2021 Para a TV A Caminho da Luz E lá nós vimos que quando André Luiz E também o seu benfeitor Gúbio Chegaram na cidade estranha Eles tiveram que se materializar Como se revestissem de uma armadura E aquilo pudesse fazer com que eles se tornassem visíveis Aos espíritos daquela região Quando eles chegaram Se eles continuassem mantendo o mesmo padrão vibratório Eles não seriam perceptíveis Aos espíritos que residem naquela coletividade Como acontece conosco Quem não tem a dupla vista Vidência, clarividência Naturalmente não vê os espíritos que estão ao nosso lado Mas os espíritos têm uma vida ativa Tanto quanto nós temos E não percebemos, não sentimos, não vemos E outro ponto importante de vermos aqui Nós estamos vendo a dualidade de Allan Kardec Nós temos que ficar muito atentos Porque uma simples vírgula sai de um espírito superior E entra no espírito inferior É questão muito tênue Kardec fazia uma pergunta projetando os três tempos O espírito que vive no passado Aquele espírito atrasado ainda Ele fala do espírito que vive no presente Que ainda tem as suas mazelas Mas já está se projetando para se tornar um espírito melhor Mas também já fala de um espírito puro Então nós temos que atentar muito ao tempo espiritual Que Kardec aborda Para que nós não venhamos a ter uma interpretação Equivocada de determinada pergunta E de determinada resposta Questão 284 Como podem os espíritos que não têm mais corpo Constatar a própria individualidade E distinguir-se dos outros que os rodeiam? Resposta Constatam a sua individualidade pelo perespírito Que os torna seres distintos uns para os outros Como os corpos entre os homens É importante nós temos o hábito sempre de falar sobre isso Quando estudamos o livro dos espíritos Não tem como estar falando da questão a partir de número 100 Que é da escala espírita Nós percebemos que Kardec Ele faz as perguntas de acordo daquela escala Os espíritos imperfeitos Os espíritos bons E os espíritos puros Então nós chegamos a essa conclusão De que nós precisamos entender bem A pergunta que Allan Kardec faz E a resposta que os espíritos dão Então os espíritos mais materializados Ficam logicamente mais apegados à crosta E quanto mais o homem vai evoluindo Ele vai alcançando logicamente Espaços de maior evolução no mundo espiritual Então nós às vezes pensamos que o espírito Todos eles se encontram na mesma condição E não é verdade Cada espírito se encontra de acordo com a sua evolução Então como é que ele se reconhece? Nós vamos chegar no mundo espiritual Nós vamos ver todos os nossos familiares? Não, de maneira alguma Os nossos familiares que já estão Mais evoluídos do que nós Eles vão conseguir nos ver Mas eles não vão conseguir ficar perto de nós Então nós percebemos Que há aí um ícone a ser decifrado Para entender bem o que é o plano espiritual E aqui deixamos já um convite As pessoas que quiserem estudar um pouco dessa questão André Luiz, no livro Nosso Lar Fala, por exemplo, que ele estava numa cidade De um milhão de habitantes E ele era um órfão, por assim dizermos Sua mãe numa condição superior Seu pai numa condição inferior Então quem quiser estudar conosco este livro Capítulo por capítulo No YouTube da TV A Caminho da Luz tem Em que nós estudamos separadamente Com calma, capítulo por capítulo Ficou um estudo muito bacana É só você acompanhar conosco Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco Eu gostaria de fazer dois convites O primeiro, diariamente Nós estamos realizando o Evangelho no Lar E também estamos com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna O Evangelho vai ao ar de segunda Até sábado, às 19h30 Horário de Brasília E aos domingos, às 18h E o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna Vai de terça até domingo Muitos podem perguntar Mas por que segunda não vai ao ar? Porque na segunda, depois do Evangelho Às 18h30, nós temos o estudo do livro É dos Espíritos E como é o único estudo que a casa está tendo Porque está fechada temporariamente Nós não podemos modificá-lo Então ficou de terça até domingo Às 21h Entra um vídeo inédito E também gostaria de convidar as pessoas A conhecerem os meus livros Que estão na loja A Caminho da Luz Loja a caminhodaluz.com.br Quem estiver adquirindo Está ajudando diretamente Ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade Nós vamos para um breve intervalo Desse programa que é ABC do Espiritismo Agradecemos a sua audiência Aos dirigentes da TV Mundo Maior Por nos acolher Nesse momento tão importante De podermos levar A mensagem do Evangelho Não sai daí não Já retornaremos Queridos amigos Retornamos com o programa ABC do Espiritismo Pela nossa TV Mundo Maior Que alegria estar na sua companhia Para podermos falar Desses assuntos Tão palpitantes Que é Sobre o Espiritismo O que nós estamos estudando hoje, André? Estamos estudando uma página De O Livro dos Espíritos Em que nós estamos vendo A relação de além túmulo Então nós estamos vendo Pautado na questão Sem De O Livro dos Espíritos Escala Espírita Como os Espíritos se veem do outro lado Se todos são visíveis Se estão no mesmo patamar espiritual Kardec vai ouvindo da espiritualidade A diferenciação conforme a pureza Do seu coração Ou conforme o endurecimento Dos seus sentimentos Hoje vamos ver nesse momento A questão 285 Os Espíritos se reconhecem Por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai? O amigo? O seu amigo? Resposta sim E assim de geração A geração Lógico que nós estamos falando Voltando para aquela escala espírita Nós estamos falando de Espíritos Que estão no mesmo patamar Vamos relembrar Que o planeta Terra Segundo André Luiz É como se fosse um prédio De sete andares Então se inicia ali pelo abismo Depois temos as trevas A crosta O umbral Depois nós temos a música A arte A filosofia Mundos vitosos E mundos felizes Né? Então logicamente Cada um Vai para o andar De acordo Da sua evolução Todos passando Pela crosta No processo Reencarnatório E no seu retorno Cada um Seguindo Para a sua dimensão De acordo Daquilo que ele fez Aqui na Terra Na crosta De acordo Do seu grau Evolutivo De acordo Do seu esforço Né? Então nós encontramos Aqueles que estão Compatível Com a nossa Condição Espiritual Kardec projeta A questão seguinte 285A Como se reconhecem No mundo dos Espíritos Os homens Que se Conheceram na Terra? Resposta Vemos A nossa vida passada E a lemos Como no livro Vendo o passado De nossos amigos E de nossos inimigos Vemos a sua passagem Da vida Para a morte Então relembrando Que aqui é uma minoria Se o Chico dizia Que de cada quatro Pessoas que morrem Três Não sabem Que morreram Nós estamos aqui Falando de Um quarto Que reconhece Que do outro lado Desencarnaram Esse vai Reconhecer Um familiar Esse vai Reconhecer Um amigo Esse vai Reconhecer Um inimigo Agora Aquele que é Que faz parte Da grande massa De três quartos Veja Essa realidade Vai mudar Quando nós Atingirmos A regeneração Enquanto nós Estivermos Num mundo De provas E expiações O que o Chico Diz Continua valendo Conforme nós Vamos evoluindo Não é que o mundo De regeneração Purificou Santificou Melhorou Mas lá Naturalmente Os espíritos Já vão tendo Uma espiritualidade Um pouco maior Então aqui nós percebemos Que no mundo atual Que nós vivemos Nós estamos em meio A pandemia Eu afirmo Que a maioria Dos que desencarnaram Pelo covid-19 Não sabe Que desencarnaram A maioria Que desencarnaram Não sabe Muitos continuam Na sua casa No hospital Indo No seu antigo trabalho Por quê? Porque não tiveram Aquela noção Até mesmo Para os espiritualistas E aqui inclui Os espíritas Muitos desencarnam E duvidam Que desencarnaram Por quê? Porque a realidade É muito parecida Agora Aquele um quarto Que desencarnou bem Porque nós vimos Eu e nosso querido Sérgio Estamos estudando Obreiros da vida eterna Já estudamos Mas está indo Para o ar agora Existe uma forma De desencarnar bem Nós vimos o caso De Adelaide Por exemplo Ela própria Afrouxou Os seus liames E ela levou Algumas horas Mas ela se Autolibertou Então nós vemos A beleza do trabalho E o quanto Que tudo isso Está interligado A compreensão A noção A intelectualidade E a moralidade Do espírito Questão 286 A alma Ao deixar Os despojos Mortais Vê imediatamente Os parentes E amigos E amigos Que a precederam Essa pergunta Para entender Em que momento Que os espíritos Estão Respondendo Essa pergunta Na sua condição Espiritual Ou seja Daquele que desencarnou Então ele diz Mas imediatamente Não é a palavra Correta Porque alguns Pode ter uma noção Imediatamente Mas a grande maioria Não A grande maioria Primeiro Que vai estar Aprisionado Diante da sua Própria consciência Naquilo que nós Chamamos No mundo espiritual De mundo De erraticidade O mundo Da erraticidade Todos nós Passamos Alguns passam Um tempo menor Outros passam Um tempo maior André Luiz Fala No livro Nosso Lar O tempo Que demandou Na qual Ele ficou ali Naquele mundo De erraticidade Diante da sua Própria consciência A mercê Da sua consciência Então nós percebemos Que isso vai Realmente De encontro Quanto mais Atrasado Quanto mais Comprometido Quanto mais Vício O espírito Tem Logicamente Mais ele Estará Sujeito Ao sofrimento Uma vez mais Convidamos as pessoas Que se interessam Por este assunto A acompanhar O estudo Do livro Obreiros Da vida eterna Aquele livro Ele fala muito Do processo De desencarne Cinco foram Os personagens Estudados Então nós vimos Então nós vimos lá Cavalcante Nós vimos Dimas Nós vimos Fábio Nós vimos Adelaide E nós vimos A moratória Que a Albina Recebeu Então nós percebemos Ali que cada desencarne É um desencarne Cada chegada No mundo espiritual É uma chegada Diferente Alguns chegam Perturbados Alguns chegam bem Mas aqui nós estamos Falando Nós poderíamos Até usar Quer dizer Sérgio Que existe também A desencarnação Programada Da mesma forma Que existe A reencarnação Programada E a reencarnação Compulsória Existe também A desencarnação Compulsória E existe também A desencarnação Programada E esses que a gente Estudou São reencarnações Programadas Por nosso lar Por benfeitores Amigos De pessoas Que vieram Numa reencarnação Não missionária Mas que tiveram O mínimo De programação No plano maior É verdade Além disso Nós gravamos Esse livro Praticamente Em 30 dias Porque foi No começo Da quarentena Onde tudo Estava Praticamente Fechado E aonde As pessoas Estavam Aquela ideia Fica em casa Então nós Aproveitamos E foi muito bom Se eu pudesse Fazer um comparativo Entre o livro Missionários Da Luz Que nós Demoramos Dois anos Para gravar Um livro Mais ou menos Do mesmo tamanho Com os mesmos Capítulos Do que Obregos Da Vida Eterna Realmente Eu posso dizer Que ficou Muito bom A gravação E acho Que você Vai gostar Do nosso estudo Então relembrando De terça A domingo Às 21 horas Horário de Brasília Entra um vídeo Inédito Daquele livro Questão 287 Como a alma É recebida Na sua volta Ao mundo Dos espíritos Resposta A do justo Como o irmão Bem amado E longamente Esperado A do mal Como um ser Que se despreza Então aqui nós Vemos a questão De como se chega No mundo espiritual Aquela pessoa Que foi boa Quando se fala Boa Não quer dizer Que é espírita Qualquer pessoa Que fez o bem Qualquer pessoa Que procurou Trabalhar Na solidariedade Dentro da própria família Expandindo Para a sociedade Esse chega No mundo espiritual Mesmo ainda Não tendo noção Da imortalidade Da alma Ele chega Um pouco perturbado Porque é uma nova realidade Mas ele chega Felicitado Pelo seu esforço Agora Aquele espírito Que só plantou A discórdia Só plantou A desunião A vida toda Está com Um familiar Conta o outro E assim sucessivamente Esse chega No mundo espiritual E é atraído Pela lei da afinidade Ele vai viver Ele vai conviver Ele vai ter como companhia espirituais Espíritos que vibram O mesmo teor Que ele vibrava E que ele vibra É a lei Da afinidade E a última questão Do programa de hoje Questão 288 Que sentimento experimentam Os espíritos impuros À vista de Outro mau espírito Que chega Resposta Os maus Ficam satisfeitos De verem os seres À sua imagem E como eles Privados Da felicidade Infinita Como acontece Na terra Há um ladrão Entre os seus Iguais Nós estamos Lendo agora Estudando o livro Libertação Que vai no ar No ano que vem Pela TV A Caminho da Luz E exatamente Nós temos Um panorama Dessa Pergunta E dessa Resposta No capítulo Quarto Do livro Libertação Cidade estranha Porque nós Percebemos Que é como se fosse Na época da inquisição Aqueles espíritos Chegam ali Logicamente Atraídos Pela sua Própria Vibração E esses espíritos Passam Pelo julgamento Onde eles Então São Logicamente Feito De reféns Porque os espíritos Sabedores Dos erros Que eles Cometeram Aqui Provocado Por eles Mesmos Pelo orgulho Pelo egoísmo E pela vaidade Faz com que Eles então Se sintam Cada vez Mais culpado Ficando Amarrado Na querateia Do remorso Do sentimento Então Há uma felicidade Ver Que os espíritos São todos Quase mesmo Do mesmo Naipe Queridos amigos Da TV Mundo Maior Diariamente Estamos fazendo O Evangelho No Lar Ao vivo Pelo Youtube Da TV A Caminho Da Luz Youtube.com Barra TV A Caminho Da Luz Como você está Vendo na sua telinha Se inscreva No canal Divulgue o canal E participe conosco De segunda A sábado 19h30 Aos domingos Às 18h Eu te espero hoje Para participar conosco Do Evangelho no Lar A sua participação A sua presença Ela é muito importante Para o nosso Pequenino trabalho Além do Youtube Da TV A Caminho Da Luz Você pode entrar em contato Conosco pelo WhatsApp O nosso número É 19 997 78 2794 Mande a sua mensagem Sugestão Questão Que ela será Muito importante Por nós Quem apresentamos O programa Queridos amigos O nosso programa Passa muito rápido Não é? O programa ABC Do Espiritismo Apresentado por Sérgio Vilar E André Luiz Que é a Nivelar Pega a nossa Querida TV Mundo Maior Um beijo No seu coração E até O próximo programa Muita paz Muita luz Que Jesus abençoe a todos Até o próximo programa Você assistiu O programa ABC Do Espiritismo Com Sérgio Vilar E André Luiz Vilar Muita paz